Eu estava analisando o perfil dos candidatos, a prefeitura de São Paulo. Tá. Ai, como é difícil, né? Por que que é difícil? Chega a ser dolorido, assim, nossa, eu tive que entrar no perfil dos candidatos. Porque cada um deles tem uma particularidade, tem um estilo, uma personalidade, como nós falamos. E todos eles estão usando ferba pública pra fazer campanha. Cara, isso aí é foda, né? Só que tá muito ruim. Sim, porque eu fico pensando assim, gente, assim, tá, tá gastando nosso dinheiro, eu discordo, beleza, eu não vou nem entrar nesse ponto. Só que não tem profissional bom nesse país, porque dava pra fazer muito melhor. Mas, assim, fermento, a gente trabalha na internet, a gente consegue os bastidores. Tu acha o nível muito baixo? Muito baixo, mas muito ruim, muito ruim. O Nunes está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Gente, parece que ele tá numa campanha dos anos 90. O Nunes, ele não se posiciona, ele não dá opinião. Ele só fica abraçando o povo, passeando. A foto dele de perfil é um fundo fake de São Paulo, olhando pra frente, assim, ó, super impessoal. Foto de política, tosco. Tradicional, tosca, assim. Tosco, 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 tosco. Não entende nada de Instagram e de rede social. O Instagram dele é terrível. A Tabata Amaral não tem personalidade na imagem dela. Cada hora ela tá com uma roupa diferente, um cabelo diferente. Ela não tem, ela não tem uma marca forte. Ela parece uma menina qualquer que tá pegando o metrô e o ônibus na rua de São Paulo. E talvez isso trouxe ela até ali. Só que isso não vai sustentar ela à prefeitura da maior potência da América Latina, entendeu? Então, fraca, fraca, fraca. Aí, quando você entra no perfil do Bolos... Eu não vou nem falar do Datena, porque, assim, o Datena vem da Band. É meio meme, assim. É meme, ele tá, né, dá pena, o Pablo disse. Porque, assim, eu trabalhei com pessoas durante muito tempo. Sete anos eu fiquei na televisão e eu trabalhei com pessoas como o Datena. E aí, você vê aquele estilo de comunicação da televisão brasileira, você fala... Cara, quando era o Silvio Santos, no domingo, você ainda tinha aquela nostalgia. Falaram, pô, é o Silvio Santos. Mas os demais, vamos atualizar, galera, sabe? Nem o Jornal Nacional tá usando mais blazer. Os caras colocaram até tênis outro dia. Porque precisa atualizar mesmo pra adaptar a linguagem, ao contexto, ao público que você quer atingir. Aquilo tudo que nós falamos. E o Datena é terrível. Mas, enfim, voltando pro perfil do Bolos. Quando eu entrei no perfil do Bolos, que eu digitei lá, Bolos. Entrei no perfil dele no Instagram. Eu falei, eu tô num parque de diversões. Porque era tanta informação, informações coloridas, a fonte, a letra, a forma de falar, o tom de voz. Aí, daqui a pouco, parece que ele quer comunicar uma coisa com o público que já gosta dele. Então, é um público progressista, LGBTQI+, só que, ao mesmo tempo, ele mostra vídeos do povão. Então, ele quer publicar a arte dele, a linguagem, a estética do vídeo, é com esse público da internet. A galera jovem progressista da internet. Só que, quando você abre o vídeo, ele está gravando um vídeo com a faxineira no meio do Ayangabaú. E aí, fica desconexo. Desconexo. Peraí, com o que você quer falar? Você quer falar com a filha da faxineira? Ou você quer falar com a faxineira? Já fica estranho. Quando você vai ver as pesquisas, e o Pablo Marçal só cresce, o que eles deveriam estar fazendo? Buscar o público que o Pablo está buscando. Só para avisar que, enquanto estamos conversando, é que saiu hoje que está 30% das intenções de votos. Foi a última notícia que tivemos. Hoje é dia 27 de agosto de 2024. Isso. Quando for ao ar, sei lá como é que vai estar. Mas vai ser antes da eleição. A gente vai ter que dar um jeito de ser antes. Tem que sair. Tem que sair antes, a gente muda. E aí? E quando eu entendo do Pablo? Quando, quando, então só para concluir o... Ah tá, para concluir o Boulos. O Boulos, quando eu entrar no do Boulos, fica aí essa coisa desconexa, você não sabe para quem que ele está falando. O que que eu penso? Todos eles deveriam estar indo atrás do público do Pablo. Que é o público que o Pablo está crescendo 30%, certo? Só que eles continuam comunicando do mesmo jeito para o público deles. Então, o Pablo cresce. O Pablo, ele é genial quando o assunto é comunicação. Ele não se preocupou com nichos ou com personas. Ele se preocupou com tribos. Tá. Então, ele quer comunicar com as mulheres. Ponto. Ele quer comunicar com os idosos. Ele quer comunicar com a periferia. Com os empreendedores. Com os empreendedores. E por aí vai. Então, ele mapeou São Paulo. Ele entendeu quais são as tribos, os grupos, a linguagem de cada grupo. E ele colocou isso numa estética atualizada para 2024. Que meio que casa com todas. Casa. É, porque todo meio de comunicação tem uma tendência. Então, durante muito tempo, o jornalismo na Globo, a tendência era a bancada. Assim como podcast, é uma tendência esse microfone. Até hoje, os podcasters americanos também usam microfone. Enfim, né? Você falou dos que você assiste. Os americanos, eles também usam esse estilo. Uma coisa mais sobra. Tem um estilo engraçado. É uma conversa longa. Três horas. Isso aqui é um posicionamento. Uma linguagem. Uma forma de comunicar. Só que precisa atualizar. Daqui a pouco. Daqui a um tempo. Pode ser que mude isso aqui. Pode ser que não tenha microfone. Seja a tela. E volte para o sofá. Lembra na época das conversas do sofá? Quando começou o YouTube. Enfim. Pode ser que mude. A Globo e os grandes jornais perceberam isso. E começaram a se atualizar. E tiraram a bancada. Hoje os jornais são em pé. Interativos. Tem telão. Você clica no telão. E tudo mais. A mesma coisa é a mídia social de um político. Você precisa adaptar a mídia social do político. A onda do Instagram. Quando estourou a pandemia. Instagram era o quê? Carrossel. Artes. Umas coisas super elaboradas. Não sei o quê. Aí caiu. Veio o Reels. Aí era um corte de podcast. Agora já não é mais tão corte de podcast. É caixinha. Agora já não é mais caixinha. Agora é react. Cada hora tem algo novo aparecendo. E o Pablo Marçal é muito bom nisso. Só que não é só isso. Isso aqui eu falei pra você de marketing político de forma geral. Quando a gente fala do Pablo Marçal especificamente. Ele tem algo que ele domina muito a argumentação de Schopenhauer. Então o que ele faz? As pessoas querem ter opinião no Schopenhauer. Só que as pessoas não querem pensar e trabalhar pra ter a própria opinião. Então elas pegam a opinião emprestada de alguém. Se eu dou essa opinião emprestada pra pessoa. E ela compra essa ideia. Ela vira minha evangelizadora. Ela passa a minha mensagem pra frente. É o que o Pablo Marçal faz. Então o que ele faz? Tabata Amaral é a menininha. Ela nem tem filho ainda. Como é que ela vai ser? Todo mundo comprou essa mensagem. Prefeita da maior cidade da América Latina. Ponto. Da Atena é o? Da Pena. Da Pena. Da televisão. Anos 90. O cara nem entende o que tá acontecendo na internet. Depois vem o Boulos. Aspirador de pó. Comedor de açúcar. Por que que ele faz isso? Comedor de açúcar não é muito bom. Por quê? Foi bom mesmo. Seu comedor de açúcar. Tu xinga o cara de comedor de açúcar. Não tem como. E aí é uma técnica de humor. Porque quebra a expectativa. Quando você fala com uma coisa que você não tava esperando. gera uma disrupção no cérebro. E a pessoa rir. E a carteira de trabalho e tal. Pô. É muito bom. É muito bom. E por que a carteira de trabalho? Porque ele quer mostrar que ele não é um playboy rico. Que ele trabalhou. Que ele tem três. E curioso, né? Treze anos de carteira assinada. Será que... Eu queria muito ver essa carteira. Será que é treze mesmo? É doze e meio. Porque treze é muito sugestivo na carteira de trabalho. Então, tudo pensado. E aí ele escolhe como vice uma mulher negra que tem como sobrenome Jesus. Que é uma heroína, né? Que resgatou lá. É. Então, assim, ele abraçou... Participou de um ato histórico. Ele abraçou todos. Ele abraçou... Quando ele coloca uma mulher negra que tem como sobrenome Jesus, pronto. Ele pegou as mulheres. Ele pegou o grupo negro. E ele pegou os evangélicos e católicos. Então, o cara domina a comunicação. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Não é por acaso. Eu acredito que foi um tiro no pé derrubar as redes sociais dele. Não deveriam ter feito isso, mas... É nítido de quem não entende que a comunicação depende do contexto, do ambiente, da linguagem. Porque se eu silencio o cara no Instagram, que é onde desemboca, o Instagram é o fim da história. Não é o começo. Ele tem toda uma trajetória. Ele tem e-mail das pessoas salvos. Ele tem lead. Ele tem outras redes sociais. Ele participou de outros podcasts. Quantos podcasts tem no Brasil? Não sei. Você tem esse número? A gente tem esse número? Quantos podcasts tem no Brasil? Mas tem muito podcast no Brasil. Pô, sei lá. Deve ter 10 mil, pelo menos. Pelo menos. Todo mundo vai chamar ele pra falar. E ele vai. E ele vai, entendeu? Mas isso é nítido que os caras não dominam a comunicação. E 800 mil canais de cortes lá pelo sistema de redes de corte que ele fez. Então, então. É assim, ele fez a cama, entendeu? Ele fez a cama e deitou. Aí agora a galera tá querendo tirar ele. Não tem como. Claro. Foi aquilo que eu disse. Dizer que ele vai ganhar. A gente tava conversando agora nos bastidores, né? Eu não cravo que alguém vai ganhar uma eleição até ser oficial. Por quê? Alguém pode morrer, uma treta do passado vai aparecer, uma ex, uma amante, um filho perdido. Eu estava na Globo no dia... Agora me fugiu o nome dele. Aquele governador do Nordeste que ia concorrer com a Dilma em 2014, que era favorito pra ganhar e morreu. E caiu o avião. Helicóptero, avião. Eu estava na Globo, eu vi ele, ele participou do debate. Eu tenho uma foto dele com a Marina Silva. E no dia seguinte ele morreu. Então assim, eu não cravo, eu não cravo que vai ter primeiro turno, segundo turno. Se a pessoa vai ganhar, se ela não vai ganhar, até ser oficial. Porque eu já vi de tudo acontecer em 15 anos de jornalismo, comunicação. Nossa, muita coisa vai rolar ainda. Mas se as coisas seguirem a tendência natural... É que... É, sei lá, né? Tudo é muito aberto. É, é tudo muito aberto. Não tem como. Não tem como especular. Eu vi um vídeo que alguém falou, ah, mas... Uma podcast, eu acho que era a Carol, falou pra ele... Ah, mas e se tiver segundo turno? Ele falou, não, eu não vou trabalhar com essa hipótese, não sei o que. Física quântica? Física quântica. Ele vem com umas ideias. Sei lá o que que ele soltou, a física quântica lá. Mas... Mas assim, não tem como saber. É tudo especulativo. Não tem nem pra sim, nem pra não. Não tem como saber. Muito... Olha, hoje é dia 27 de agosto. Muita água vai rolar. Eu acho que vai dar segundo turno. E daí ele e o bolo. E aí, não sei. Mas sabe o que que é massa? Eu vou ser sincero. Cara, vai mudar pouquíssimo nas nossas vidas isso aí. É, isso sim. Não sei que nível, assim, uma série de sequência de eventos aí de efeito borboleta a longo prazo. Pô, acho que nunca houve um presidente que não tenha sido prefeito da cidade de São Paulo antes. É isso? Esse fato é verdade? Eu não tenho certeza dessa informação. O que eu sei é que todo prefeito, todo prefeito de São Paulo não consegue chegar à presidência. Já tem uns bons anos isso. Ah, tem isso, então. Isso é um fato. Já tem mais de 25 anos que não chega. Que não chega. Se virou prefeito de São Paulo, já era. Pô, mas antigamente tinha uma que era assim, era... Nenhum prefeito, nenhum presidente, ninguém foi presidente do Brasil sem ter sido prefeito de São Paulo ou de Minas Gerais. Era alguma coisa assim, pô. Ah, tá. Acho que o Bolsonaro quebrou, é, assim. É, acho que era alguma coisa assim. Acho que foi o Bolsonaro. Bom, enfim. A Dilma foi... Acho que a gente quebrou na Dilma. Quebrou na Dilma. Porque a Dilma não tinha sido, né? A Dilma era braço direito do Lula. Foi, é... Enfim. Mas teve... Não sabemos o que pode acontecer no futuro, mas... De qualquer forma, eu me deleito assistindo, pô. Porque é uma batalha política que se tornou 100 vezes mais interessante pela presença dele, pô. Muito, mas... E assim, e por que que se tornou interessante? Por causa da comunicação. Porque ele não joga o joguinho dos caras. É outro nível. É outro nível. Ele escancara tudo. Ele é diferenciado. Ele escancara tudo. Ele fala a verdade. E ele fala a verdade de uma forma simples. E emocional. Ele traz a emoção. Por quê? Ninguém quer saber dados. Ninguém quer saber dados. Essa é a verdade. As pessoas querem saber... Se ele dialoga com a dor delas. Então, eles querem saber se ele vai resolver a questão da segurança. E aí, ele fala assim, eu vou resolver a questão da segurança. Porque tem um monte de mãe que chega tarde do trabalho, tem filho pra cuidar. E essa mãe tem que chegar em casa bem. E aí, ele vai e conta da trajetória da mãe chegando no trabalho. Então, ele conecta muito com a história, com a dor de vida das pessoas. Quando ele fala da mãe que trabalha pra sustentar o filho, ele sabe que mais de 50% dos lares não tem pai. Então, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele consegue se conectar com as pessoas. E aí, ele viraliza com a história do faz o M, o boné, porque são símbolos. Ele cria símbolos. Aí, ele vai criando símbolos. Ele fazia isso na época do marketing digital com código. Pegou o código. E aí, ele falava frases de efeitos. Pegou o código. Ele usou esse estilo de comunicação pra eleição. Ele jogou o nível pra cima. Eu espero, pelo menos, que as pessoas aprendam com isso. Porque, se a gente conseguir olhar pra essa situação e aprender sobre comunicação, entender o que tá acontecendo. E acompanhar como você falou, ah, subiu o nível, ficou mais interessante pra ver pra onde tá indo. Nossa, maravilha. Sensacional, entendeu? A gente já ganhou alguma coisa. Mas, realmente, afetar diretamente a nossa vida? Muito pouco. O que eu acredito que afeta a nossa vida no médio e longo prazo, é que começa a sacudir esses políticos. E eles começam a perceber que mais pessoas estão acordando. Então, pô, a gente achou que depois do Bolsonaro não ia ter mais ninguém. Tem. Então, tu acha que, quanto que é uma genialidade, assim, dele? E quanto que é uma equipe muito boa por trás, assim? As duas coisas. Não tem como um gênio não faz nada sozinho. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.